E aqui chat! Eu vou descer, eu vou descer! Que isso minha... Minha SMG chegou em Vargas... A pistola envergou na minha tela mano! O seu companheiro tá no RULAG agora. Voltamos, voltamos! Já tá em cima. Reposicionado. Ah, eu interrompei! Que isso? O que? O que? Aaaaaah! Aaaaaah! Nossa, esse moleque aqui era um moleque pra mandar um tricão nele, né velho? Acaba com que usa um avismo em todas! Não, valeu a tentativa Valeu a tentativa, véi Vai falar que não valeu 22 kills, mano, imagina Se eu acerto esse Tricas Eu não tenho, mano, saudável Muito saudável Ah, mano, eu morri pra A caixa caiu em cima de mim, mano Mano Igual no Noia, véi Posso dar o Rotation e ficar aqui igual no Noia Vamos fazer essa opção aqui, mano Eu não concordo em ficar assim, tá ligado? Mas como aqui tem muita janela Eu não quero dar chance ao erro, mano Vamos ver se a gente acaba vendo onde esse cara vai voltar Reflexo sempre importante nessa hora, rapaziada Pelo um Tricas a gente acabou matando o cara, mano Eu tava numa posição muito ruim O jogo não fez barulho e eu tava muito exposto Às vezes o cara pode ir cometendo suicídio, sei lá Não é assim que funciona Você continua caindo Só que diminui bastante a frequência Saca? Tipo assim, de 10 partidas 9 você caia contra a tryhard Agora vai ser tipo 3, saca? 4 partidas você vai cair contra a tryhard Fica uma proporção muito mais agradável De jogar Matou Obrigado, mano Tamo junto Obrigado pela moral, mano Meu Deus Capture BR Você foi amassado Meu Deus Alguém clipa isso aqui, mano Alguém clipa isso aqui, mano Cara, na minha boca aqui que eu não vejo Caralho, vai gorduralhaça, mano Ah, o último tá aqui na casinha, meu Deus Caralho, para de agarrar Ah, mano, só que o garotão aqui de novo, mano Sei lá, velho Tá tudo grudado aí, ó Oh, 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 Mr. Papa Para aí, não abre não, gata Sai, give, give, caralho Que puto Obrigado Toma, ó Ah, tem aí, tá de 12 Nossa, aqui ele se apoiou Nossa, tá com a arma boa ele, rapaziada Nossa, que azar, velho Não faz barulho, maluco Nossa, olha as duas armas que ele tava Nossa, caralho Ah, porra O cara é bom mesmo, velho Porra, o cara Ou ele tá, né Com aditivo, ou sei lá O cara é bom demais Tá com aditivo socado até o talo, velho Mano, o cara matou três malucos, velho Trocando tiro com ele Tem que dar uma balinha pra compensar pra vocês Tem um cara aqui no L ainda, maluco Ah, mano, vai tomar no cu Nossa, o cara só perdeu o L porque ele foi bull o suficiente pra guivar o L pra pegar uma arma Vem, 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 vem Vira Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Meu Deus do céu, velho Olha que cê meteu agora, velho Que animal, mano Assume o L, assume o L, assume o L Pulei Tomei lá da direita ainda, mano Lado azul Lado azul, mano Lá tem dois lá Lá tem dois lá Quando moída tinha dois lá, hein Morreu Tem até um arroz, agora é arroz, hein Deixa no manual isso aí É, ele tá pedindo pra reiniciar, mas eu não reiniciar não Ai Ai Certo Alô, desde quando que eu virei um demon na sniper, velho? Tá brincando? Ih, só pra falar Ai Caralho, desde quando que eu virei um demon, fogão Pô Ah Mas isso é pro lado bom, cara Porque ele trabalha em equipe Aham, aham Meu Deus Meu Deus Meu Deus Oi Ai, não tem bala Ataque de dispensado Ah, não, 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 não Meu Deus Ai, 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 ai não tem bala Mano, se tiver wave eu vou precisar, velho. Tá, mano, precisamos muito também. Eu tinha o mesmo dinheiro que tu, Scope, não consegui soltar. Tem um cara comigo. Eu sou meio wave. Eu vi a vida dele subindo e descendo mil vezes. Olha isso. Você vê o laser. Meu Deus, velho. Abaixa, abaixa, abaixa. Põe, bancho, já... Uff, vale, vale. Acabou. São 11 dias sim, mas também não são 11 anos, beleza? Ai, mano, que que eu tô jogando aqui, velho? Paralho, missa jebita! Vai, mata esse cara aí, velho. Meu Deus do céu, velho. Achei. Ele tá indo pra control. Que isso, velho? Não consigo bater seringa, velho. Meu boneco tá tossindo, velho. Quando eu clico, eu vou bater seringa, mano. Que porra é essa, velho? Olha isso aqui, chat. Olha, olha. Olha! Meu Deus, mano. Que jogo ruim, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Joga a caixa. Eu disse que não é, eu sabia que não era a sexta safe, velho. São os 40 segundos. É 40 segundos ou é a distância da última safe. o o Aham, dropa ai O que que faltou? Eu nem peço atenção vei Sai no top mano Nossa, eu fudei 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 O que? O que deu? Cluster? Eu não vou desgrudar de você né se ver se você pode ter certeza Não vai não mano O cara deu dói Tá todo mundo junto também mano O cara quitou velho, o cara quitou mano O cara quitou filha Meu Deus mano O cara quitou, tava fumando ele Chegou outro velho Ele ta jogando com 4 cara, try hard dando a vida filha Puta Tem cara em baixo velho gata Passa o sensor aqui, não tem nem na casa da rua O slag ta daquilo TQD tem um control Vamos ai Tchau Tchau Tchau